Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje eu quero compartilhar com vocês uma questão que encontra-se em um livro dos espíritos, mais precisamente a questão 935 que está lá nas penas e gozos terrestres relativa à perda de pessoas amadas. E a pergunta diz exatamente o seguinte, o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação às comunicações com o alentúmulo? Nós vamos analisar essa resposta e um comentário de Allan Kardec a essa resposta que foi dada, mas antes inscreva-se no canal, curta o vídeo, vamos lá ver o que é que o texto nos diz. Então, questão 935, como eu disse, o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação? Vejam que a pergunta está aqui dirigida ao que se deve pensar, porque existe uma opinião que considera as comunicações de alentúmulo uma profanação, beleza? Existe uma opinião, existe um entendimento que, claro, quando essa pergunta foi feita, dizia respeito àqueles que não eram espíritas, porque afinal de contas os espíritas não têm esse entendimento, muito embora, trazendo essa reflexão para os dias de hoje, infelizmente nós iremos encontrar posturas e entendimentos entre os espíritas que não entenderam bem Allan Kardec e, de alguma forma, ainda enxergam uma profanação no ato das comunicações de alentúmulo, mais particularmente naquele aspecto, que é o aspecto da evocação. Para alguns espíritas, por incrível que pareça, evocar os espíritos é algo entendido como sendo uma profanação, como algo que não deve ser feito, de certa forma até algo proibido. Infelizmente, a gente tem que fazer esse parêntese aqui e dizer que, hoje em dia, há espíritas que têm esse entendimento, muito embora isso seja algo colocado em toda a obra de Allan Kardec, mais particularmente aqui nessa questão, como em muitos outros pontos Allan Kardec sempre coloca isso que nós vamos encontrar aqui já em O Livro dos Espíritos. Então, o que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações de alentúmulo? Eu chamo a atenção aqui que a questão é dirigida para as comunicações de alentúmulo de qualquer forma. A gente vê aqui que não há nenhuma distinção quanto à maneira como essas comunicações ocorrem. Vejam que a pergunta não entra aqui no mérito se são comunicações espontâneas ou se são comunicações obtidas a partir de evocação. Mas a resposta, olha só, não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Então, por mais que a pergunta não determine a forma como essas comunicações são obtidas, a resposta, a resposta dada pelos espíritos já aponta a evocação como um caminho para obtê-las. Desde que a coisa seja feita com respeito e conveniência e quando haja recolhimento, atenção para essas expressões porque elas são muito importantes na prática espírita, ou seja, nas comunicações com os espíritos, independentemente de as comunicações serem obtidas de forma espontânea ou através de evocação, o recolhimento respeito e a conveniência são fundamentais. Mas eu chamo a atenção aqui para o fato dos espíritos apontarem a evocação na resposta como sendo uma prática a fim de que as comunicações de alentúmulo ocorram. E aí eles complementam a prova de que assim é tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acordem com prazer ao vosso chamado. Acudir com prazer ao chamado, o chamado nada mais é do que a própria evocação que é feita. Feita com recolhimento, com respeito e com conveniência. Como eu dizia aqui, antes de ler a resposta, ainda falando da pergunta, tendo em vista essa opinião dos que consideram a profanação as comunicações de alentúmulo, eu falava, há espíritas que consideram a evocação uma espécie de profanação porque eles entendem que as comunicações só são legítimas, só são consideradas adequadas se os espíritos se comunicam espontaneamente. É algo que a gente está sempre demonstrando aqui com base no que Allan Kardec ensina, que esse entendimento é o entendimento equivocado segundo o entendimento do próprio Allan Kardec que discorda dessa ideia, ele sempre coloca as comunicações espontâneas e as evocações como sendo maneiras interessantes de se obter comunicações dos espíritos e ele vai dizer claramente lá em um livro dos médiuns que erro mesmo está em abrir mão de uma dessas duas possibilidades, a abertura para as duas práticas sem nenhum problema, inclusive são práticas que se complementam a depender da necessidade. E nesse caso aqui, vejamos, essa opinião dos que consideram isso uma profanação, hoje em dia, como eu dizia, infelizmente há muitos espíritas que por não entenderem Allan Kardec e que por se deixarem levar por opiniões pessoais de espíritos contrários à evocação, vejamos, há espíritas que de alguma forma consideram a evocação uma profanação, considerando que a pergunta diz respeito às comunicações de alentúmulo de uma forma geral e a resposta é que nos remete à evocação. Quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência, a prova disso, a prova de que não há profanação, é que os espíritos que vos consagram afeição, eles atendem com prazer ao chamado. Então a evocação é feita, ela funciona, ela dá certo e a prova disso é na satisfação que os espíritos têm em atender esse chamado. Chamado esse que faz com que haja aí uma grande alegria exatamente no ato dos espíritos poderem se comunicar a partir dessa lembrança, a partir da própria oportunidade que a mediunidade oferece. Por isso a resposta ainda vai dizer que é o seguinte, Então, como eu já me referi em algumas oportunidades, o problema não é o que fazer, mas o como fazer. Por isso o início da resposta já nos remete aqui ao recolhimento, ao respeito e à conveniência. Uma vez que você tenha recolhimento, uma vez que você faça com respeito e com conveniência, uma vez que essas características são alcançadas, aquela ideia, inclusive, do lugar é absolutamente irrelevante. Vejamos que nessas características que são apontadas, o lugar é absolutamente indiferente. Uma vez que haja o recolhimento e a coisa seja feita com respeito e conveniência, o lugar não importa. Desde que o lugar não seja inconveniente, não seja o lugar onde o respeito esteja comprometido e não seja um lugar onde seja impossível o recolhimento. Então, vejamos, recolhimento alcançado, respeito praticado e tendo conveniência na coisa, o lugar pouco importa. Essas características são fundamentais para que não haja profanação. Ou seja, haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Ou seja, haveria desrespeito se a coisa fosse praticada de forma desrespeitosa. Então, vejamos, o problema, como eu disse, não é o que fazer, a coisa em si, mas como ela é feita. Essa é a grande questão. Eu chamo a atenção para essa resposta, a essa pergunta que é dada, porque ela vem exatamente aqui no contexto da perda das pessoas amadas. Vejamos como isso daqui está em um livro dos Espíritos e muitas vezes passa despercebido da leitura que é feita, porque esse entendimento não convém. De alguma forma, nós, ao nos depararmos com o livro dos Espíritos, passamos despercebidos por esse entendimento que diz respeito ao entendimento de Allan Kardec a partir do ensino dos Espíritos sobre essa forma, sobre essa oportunidade que nós temos de nos relacionarmos com os Espíritos, inclusive com muita naturalidade, contando com as comunicações dos nossos entes queridos, dos nossos amigos que faleceram. É o que a gente vai encontrar exatamente no comentário de Allan Kardec. Deixa eu mudar aqui a tela. Pronto. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os Espíritos é uma dulcíssima consolação. A comunicação com os Espíritos, essa possibilidade é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a Terra. Vejamos, nós estamos aqui, como eu disse, no contexto da perda de pessoas amadas. Questão 934, 935 e 936 em O Livro dos Espíritos nos aponta essa possibilidade, nos mostra o que é possível de ser alcançado com o Espiritismo e como essa possibilidade está ao alcance de todos nós é o que nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns a partir de todas as orientações que lá estão. Então, o que está sendo dito aqui em O Livro dos Médiuns a gente vai encontrar a orientação clara, direta e tranquila a fim de que isso seja praticado da melhor forma possível, porque é uma dulcíssima consolação que o Espiritismo nos dá, uma vez que nos proporciona um meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. pela evocação aproximamos-los de nós vem colocar-se ao nosso lado nos ouvem e aí, graças à mediunidade eles respondem desse modo cessa por bem dizer toda a separação entre eles e nós porque, como eles nos respondem auxiliam-nos com seus conselhos testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles nos juntar vejamos, tudo isso aqui está ao nosso alcance a partir do entendimento espírita a partir do estudo da mediunidade a partir do estudo do espiritismo essa é uma possibilidade que se abre é uma possibilidade que nos é dada uma vez que nós estudemos o fenômeno aprendamos com Allan Kardec a melhor maneira de praticá-lo e essa melhor maneira passa, inclusive, pelo que nós lemos aqui deixa eu voltar à parte de cima conforme nós lemos quando a evocação é praticada com respeito e conveniência e, sobretudo, quando haja recolhimento uma vez essas características reunidas é claro que, a partir daí nós estamos construindo as condições necessárias para obter as boas comunicações e para obter as comunicações dos nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós e todo o desenvolvimento dessas possibilidades pela prática da mediunidade é o que nós vamos encontrar colocado de forma muito tranquila como eu disse em um livro dos médiuns por isso esses estudos são tão importantes e aqui, desde o livro dos espíritos essa possibilidade não se é dada mas, como eu afirmava no início infelizmente, nós, os espíritas da atualidade por não conhecermos Allan Kardec nós não aprendemos a essência desse entendimento que é tão importante para todos nós porque é uma dulcíssima consolação que nós temos à nossa disposição mas que, em razão dessa estrutura religiosa que foi criada muitas vezes nós nos achamos como indivíduos que não merecem como se fosse algo que não estivesse ao nosso alcance afinal de contas nós não somos dignos nós não temos merecimento e aí nós observamos esse fenômeno interessante que é do movimento em torno de médiuns que são considerados especiais então nós voltamos àquelas velhas práticas religiosas onde nós precisamos de um intermediário especial que irá nos conceder uma graça vejamos como é uma estrutura religiosa que coloca indivíduos numa posição especial entre a massa e entre a graça e aí esses indivíduos é que estão aí dotados de conceder esse favor sendo que a partir do estudo do espiritismo a mediunidade a comunicação dos espíritos algo que como eu costumo dizer ficou democratizado todo mundo pode estudar e pôr em prática ou seja sem a necessidade de estar vinculado a centros espíritas ou de se adequar a essas formalidades do movimento espírita como ele vem sendo praticado hoje em dia é um conhecimento que encontra-se à nossa disposição é algo que está aí para que a gente aprenda com Allan Kardec a como fazer e essa questão é tão importante por nos remeter a essa ideia bem como a questão 934 e a seguinte a 936 que eu achei interessante voltar a esse estudo e fazer aqui alguns comentários em relação a esse tema deixa eu voltar aqui opa quem é mais antigo no canal deve lembrar que eu já me referi a essa questão aqui em outras oportunidades logo no início do canal eu acho que eu tenho dois vídeos a respeito dessa questão 935 agora eles foram gravados numa época que eu não dominava muito bem a parte técnica e eles estão com um áudio muito ruim e é algo que me incomoda dada a importância que esse conteúdo tem eu fiz questão de voltar a ele assim como eu tenho a intenção de voltar a muitos conteúdos que eu já trabalhei aqui no canal porque hoje eu tenho a oportunidade de gravar e deixar a gravação do vídeo com muito mais qualidade e também porque tem muita gente nova inscrita no canal que nem sempre vai vasculhar vídeos antigos e são conteúdos importantes para a gente estar sempre trazendo a memória porque eles nos remetem aqui ao entendimento do espiritismo que é o entendimento de Allan Kardec que é aquele que nós buscamos difundir a partir de todos os debates que são feitos aqui no canal Mesa Girante então é isso até um próximo vídeo inscreva-se no canal como eu falei no início deixe aí o seu curtir e é isso até uma próxima valeu